Ah, onde é que eu tô? Que lugar é esse? Pera, minha casa, onde ela foi? Onde está minha casa? Será que ela criou a perna e saiu andando? Onde eu tô? Eu acho que isso é um foguete! Estamos em outro planeta! Que? Robin, o que você tá fazendo aqui, cara? Que lugar é esse? E por que eu estou utilizando essa armadura de ferro, tenho uma espada e vários frangos assados? Estamos em outro planeta, Beto, não tem outra explicação? Pera, mas eu nem lembro de ser um astronauta e entrar em um foguete... Robin! O que foi? Eu acho que todas as respostas, todas as perguntas, né, vão ser respondidas por essa coisa que eu estou em cima! Isso aqui é um rádio, dá pra se comunicar com a Terra só utilizando, é só eu colocar aqui, certo? Agora deixa eu mudar um pouco, não tá dando sinal! Eu acho que estamos perdidos, Beto! É, e pelo jeito isso aqui não é um rádio que funciona! Ah não, eu não acredito! Será que estamos na Lua? Estamos sim, na Lua! Não, na Lua? Será na Lua? Mas se estivéssemos na Lua, poderíamos flutuar, e eu não tô flutuando! Então, estamos em outro planeta! Olha, eu tenho uma ideia! Eu vou sair daqui e vou descobrir o que tá acontecendo de uma vez por todas! Porque eu percebi que aqui tem uma porta e tem um baú com equipamentos, olha! Tem um peitoral de couro, tem aqui um arco e uma espada também! Eu percebi, eu acho que você devia dar isso pra mim, já que eu tô sem nada aqui! Olha, fica com a espada então, e eu fico com o arco e flecha! E agora eu vou abrir... Isso aqui não é a Lua não, muito menos Marte, nem Júpiter, nem Saturno! Isso aqui parece muito a Terra! O que é isso que eu tô vendo? Socorro! É, eu tô em cima de uma árvore, mas de alguma maneira essa árvore tá flutuando! Como assim? Que lugar é esse, Robin? Olha, sai daí! Toma cuidado! E o que aconteceu? Essas árvores estão flutuando, eu achei que elas estavam grudadas na Terra! Mas calma aí, eu acho que elas estão sim, de alguma forma! Eu não sei explicar como! Eu não sei, talvez seja a energia, mas o que é isso? Por que tem um Beto Mutante? Será que ele é do bem? Deixa eu ver, será que ele é dono do planeta? Ah, não! Ele não é do bem pelo jeito coisa nenhuma! Um Beto Mutante? Tem um Beto Mutante aqui! Rápido, Robin, preciso da sua ajuda, vamos acabar com a raça dele! Adeus, Beto Mutante! Vem aqui, eu vou acabar com você! Vai, 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 ataca ele! Eu não acredito, por que tem um Beto Mutante aqui, não faz sentido! E por que ali do lado tem árvores? Eu tenho muitas perguntas, mas nenhuma resposta! Olha só essa água! Ela acaba por aqui! O que? Não, 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 não! A gente tem que investigar isso melhor! E rápido, tira o Beto Mutante daqui! Beto Mutante! Deixa eu correr agora! Eu vou utilizar o meu super arco na cara dele! Olha, eu errei! Acerta ele, Beto, acerta ele! Ele é muito forte, mais forte que você! Deixa ele sair um pouco da beirada, porque senão vamos derrubar ele pra não sei onde! É, isso é perigoso, vamos enfrentar ele aqui mesmo! Vai, ai, 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 boa, boa! Eu acho que agora falta pouco, ele é muito forte mesmo, mesmo com a minha armadura, ele consegue tirar muito da minha vida! E você então? Aí, conseguimos finalmente! E ele deixou um livro para trás! E o que diz aí desse livro? Deixa eu dar uma olhada! Eu nem sabia que ele sabia escrever, mas aqui tá dizendo! É melhor se preparar para o pior! Ha, 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 ha! Quando anoitecer todos os mons... E não tem continuação aqui! Vão aparecer todos os mons quem? Monstros, Beto! Só pode ser isso, monstros como ele! É, talvez seja isso! Na verdade, só pode ser isso! Mas, eu tenho uma má notícia! Tá com muito cara que já tá anoitecendo! Tá anoitecendo? É, olha só pro lado! E você por acaso consegue ver o sol? Ah, ele tá aqui! Olha, ele já está na metade, cara! Com certeza daqui a pouco vai anoitecer! Então, isso é um grande problema! Certo, olha! Precisamos fazer algo! Robin, até nessa parte aqui tá meio destruído! Olha, tem árvores aqui! Pera, tem um caminho de neve! Que se eu seguir pra cá... Tem... Ah! Olha! Tem muita neve com árvores grudadas! A gente tá... Eu já sei! Estamos em um mundo quadrado! Esse mundo, realmente ele é quadrado, Beto! Tem todos os biomas por aqui! Enquanto é que tá nevando, aí tá chovendo! Que loucura! É, nessa parte tá nevando, nessa outra tá chovendo! É todos os biomas! Mas calma! Se a gente tem que sobreviver até o anoitecer, é melhor já se esconder em algum lugar! Eu tô vendo que tem uma casa aqui! Eu acho que esse aqui vai ser um bom abrigo! Não! Tem mais monstros! Muitos monstros! Beto, eu voltei pro bioma da selva! Olha, eu preciso da sua ajuda aqui, Robin! Dá só uma olhada no tanto de zumbis atrás de mim! Eu já estou chegando! Calma, vai e corre! Isso, boa! Deixa eu ir pra cá! Agora eu vou atacar eles com o meu arco e flecha! Tá tudo bem? Nossa, tá mais ou menos, olha! Tá aqui atrás de mim, vai, Robin! Eu invadi uma casinha aqui! Tá cheio de zumbis! Isso, boa! Não, Robin, você morreu! Vai, olha! Eu vou derrubar os zumbis que estão aqui, Robin! Pelo jeito... Vai dar certo! Eu quase morri! Eu continuo vivo, pelo menos! Eu não consigo acertar o zumbi! Olha, eu tenho uma ideia! Talvez o melhor seja eu me jogar daqui pra voltar pra superfície! É isso que eu vou fazer! Deixa os zumbis pra lá! Eles não vão conseguir escapar daí! Isso, Beto! Você consegue voltar! Ah, não! Eu caí e perdi tudo! Era só isso que me faltava! Agora eu tô... Eu tô pior ainda que antes! Eu vou acabar com eles! Calma, eu te ajudo! Pera, vai! Olha, tem três aqui! Vai, boa! Agora só faltam esses dois! Eu vou já começar a pegar madeira pra sobreviver aqui! Temos que aumentar nossos recursos! Não temos quase nada pra sobreviver aqui! Isso é muito difícil! É... Pelo menos água tem, mas nada mais do que isso! Nada mais do que água! Eu descobri que tem algo muito estranho aqui embaixo dessa casinha, Beto! É como se fosse um templo! Pera, eu já vou dar uma olhada! Só deixa eu acabar primeiro com esse zumbi aqui! Vai, sai daqui, seu zumbi feio! Rápido, rápido! Vamos acabar com todos! Boa! Eu consegui acabar com ele! Agora só vou pegar mais uma madeira e vou aí ver! Porque a gente precisa de ferramentas, né? Isso mesmo! Precisamos de várias ferramentas! Então madeira vai ser muito importante! Eu vou pegar madeira dessa árvore de selva! Tá, deixa eu ver! Agora que eu vi, o que é isso? E tem um baú com couro, livro! Tem bastante coisa aqui! Sim, muita coisa mesmo! É bom a gente pegar isso, porque quanto mais itens, melhor! Tá, eu já peguei! Agora eu só vou por essa caixa aqui de som para eu poder escapar! E boa! Olha, já que eu consegui bastante madeira, a primeira coisa que eu vou fazer é uma mesa de trabalho! Agora eu preciso de uma picareta! Picareta! Mas tem onde pegar pedra? Pedra? Eu acho que sim! É só cavar para baixo! Ah, tá! Mas pera! Deixa eu fazer agora aqui então! Também! Ah, eu acho que soma a picareta já é o suficiente! Então eu acho melhor já começar a cavar! Isso, Beto! Eu estou aqui para fazer a sua segurança! Se aparecer algum monstro, eu acabo com ele! Ai, calma! Ah, tem água aqui! O quê? Ah, pera! Isso aqui! Ah, sabia! Deveria ser o gerador! Eu tinha visto antes aqui quando eu estava batalhando com o Beto Mutante! E aqui então tem um gerador de pedra! Eu vou pegar todas! Cuidado, cuidado, Beto! Tá, olha! Eu posso pegar as pedras e você ir fazendo as ferramentas! Olha, Robin! Eu já consegui fazer uma picareta de pedra com aqueles pedregulhos! Então eu vou aproveitar e pegar ainda mais! Isso, isso! Pega mais pedras e faz uma picareta para mim! Ah, mas você também é folgado, né? Você não tem blocos aí, não? Eu só tenho graveto! Olha, tudo bem! Eu tenho 13 pedras aqui! Vai, faça a sua própria ferramenta! Eu vou lá fazer, eu vou lá fazer! Tá, deixa eu pegar mais pedregulho aqui! Mas eu estou pensando agora! Se vão aparecer mais monstros à noite, no mínimo eu precisava de uma armadura de ferro, né? Porque, cara, se eu não estava conseguindo matar o Beto Mutante com aquela armadura, se encontrar vários monstros vai ser praticamente impossível! Eu também acho! Já fiz aqui a minha picareta! Tá, olha! Eu preciso então de mais duas pedras para eu fazer a fornalha! Tá, então eu vou precisar de ferro com certeza para ter uma armadura pelo menos! Então eu vou sair cavando aí para baixo e vou ver se encontra alguma coisa! Eu vou procurar ferro também, Beto! Vamos fazer isso juntos! Tá, pera! Eu estou preso aqui! Vai, deixa eu destruir! Aí, boa! Já estou solto e agora eu posso continuar! Achei carvão! Achei carvão! Boa! Agora deixa eu fazer a fornalha! Fornalha pronta! Achei ferro! O quê? Isso mesmo! Vem aqui! Enquanto eu pego carvão, você pega ferro! Tá, pera! Deixa eu ir cavando aqui para o lado! Ih, só tem uma barra! Só um minério na real! Porque a barra só fica pronta quando a gente assa! Mas, então era só isso! Vamos continuar quebrando! A gente pode encontrar mais! Tá, continue a sua escada para baixo! E faça com esses carvões aí várias tochas para podermos enxergar, né? Isso aí! Eu já peguei mais um ferro e eles estão espalhados pelo que eu percebi! Aí, boa! Achei carvão também! Agora eu vou poder fazer as minhas próprias tochas! Isso, você consegue! Eu já estou pegando mais ferro e mais ferro! Mais ferro ainda! Boa, Robin! Continua explorando porque até agora eu só tenho um ferro! Então, pera! Eu achei uma mini caverna, olha! Uma mini caverna? Eu tô chegando, eu tô chegando! Olha, aqui tinha uma barra de ferro, né? Na verdade, um minério! Eu tô confundindo toda hora! Mais um! E mais um! Tá cheio! Rápido! Eu tô pegando tudo! Eu tô pegando tudo! Vou fazer tocha! Tá, vai fazendo tocha! Eu vou pelo outro lado, já que você vai por esse! Não gaste todos os carvões com tochas! Pois temos que ter carvão pra assar os ferros bem mais rápido! Tá, deixa eu pegar aqui agora carvão! Tem mais três nessa parte! E ainda mais ferro! Desse jeito vai dar pra fazer uma armadura completa pra cada um! E ainda ferramentas de ferro! Nada é muito importante, pois eu tenho certeza que outros monstros vão aparecer! Depois daquele recado, eu tô muito assustado! Eu também estou assustado e eu espero que não venha nenhum zumbi! Mas eu tenho certeza que vai! Porque aquele era meio que um Beto Mutante! A versão zumbi mutante, minha! É, Beto! Eu já tenho aqui oito ferros! Dá pra fazer um peitoral apenas! Olha, eu já tenho pra falar aqui pra você! Treze ferros! Mas eu ainda vou encontrar mais que eu sei! Ali tem quatorze já! E aqui quinze! Eu vou pegar mais carvão, vou ir quebrando! E ver se eu consigo encontrar mais alguns ferros! Olha, eu já encontrei mais e encontrei até lápis lazuli, cara! Dá pra utilizar pra encantar alguma coisa! Mais ferro! Agora eu tenho nove! Tá ficando um pouco mais difícil, hein, Beto? E toma cuidado! Não fica cavando muito pra baixo, pois você pode acabar do outro lado do mundo do quadrado! E aí você já sabe o que vai acontecer! Você vai cair! É mesmo? Mas o que será que tem embaixo? Olha, se do lado tem cada um um bioma, né? Tem o bioma da selva, o bioma de neve, tem todos! O que será que tem debaixo? Que bioma deve ser? Beto, embaixo tem uma selva! Uma selva? Ah, eu queria muito ir lá, mas é perigoso demais! É melhor não ir! É melhor não ir mesmo! Eu tô com medo já de tá indo pro outro lado e me dar muito mal! Eu percebi que na caverna tem lava! Toma cuidado, hein! Eu já peguei aqui mais de 19 ferros! Eu não tô acreditando nisso! É muito ferro! Eu achei diamante, Beto! Vem pra cá! O que é diamante? Pera! Só deixa eu fazer tochas! Eu já vou aí, já vou aí! Só deixa eu terminar de pegar aqui os ferros! Na verdade, isso aqui é esmeralda! Eu me confundi! Eu só posso pegar com ferro! Muito ferro! Nossa! E aqui eu tô pertíssimo da beirada! Agora que eu vi! Olha, mas eu quero muito descer! Eu vou descer só um pouco pra eu conseguir ver como é debaixo desse mundo quadrado! Porque estamos vivendo em um mundo quadrado agora! E eu não faço a mínima ideia de como eu vim parar aqui! Beto, calma! Fica parado que eu vou te trazer pra onde eu estou! Tá, olha só! Deixa eu ver! Eu vou pegar mais esse ferrinho aqui e vai! Calma, Beto! Tô vendo você! Eu tô vendo você! Eu estou chegando! Eu estou chegando! Isso! Vai chegando! E eu tenho uma ideia! Vai chegando até aí! Toma cuidado, hein, cara! É melhor você não cavar errado! Senão você vai cair pra fora do mundo! Beto, cheguei! Chegou! Ah, que bom! Olha, eu tô descendo aqui pra dar uma explorada, cara! Eu vou querer ver o que tem debaixo pra ver se é verdade o que você falou! Sobe aqui comigo, Beto! Você vai encontrar tudo o que eu disse! Pera, pera, pera! Eu já vou! Deixa eu ir aqui agora! Aqui, aqui, aqui! Ah, calma! Ah, cara! Eu quero ver! Mas eu quero ver aqui embaixo também! Deixa eu ver! Ah, pelo jeito! É verdade! Eu tô vendo algumas árvores da selva! É, e você vai ficar preso se continuar descendo! Calma! Agora vem aqui! Eu tenho pedregulho suficiente! Agora dá pra... Quase ver! Ah, não! Ai, ai, ai! Deixa eu me aproximar! E eu vou descer aqui nesse coqueiro! Eu não faria isso se fosse você, Beto! Vai anoitecer e os monstros vão aparecer por aqui e nós não temos nada! Aí, boa! Eu acabei de ver! Agora eu vou voltar e vou me preparar! Rápido, olha! Vamos, então, assar todos os diamantes, pegar esmeraldas e nos proteger! Vamos logo, porque não temos mais tempo a perder, porque eu já perdi demais aqui! Sobe, sobe! Tem uma escadinha pra você chegar até onde eu tô, Beto! Tá, cadê você? Onde tá você? Tem uma escada? Ah, achei, achei, achei! Cuidado com a lava! Lava? Ai! Tem ferro aqui, tem esmeralda e ouro! Eu tenho certeza que vamos encontrar! Nossa, então isso aqui é praticamente, sei lá, um paraíso cheio de minérios! Então vamos conseguir! Vamos encontrar diamantes aqui! O que diamantes? Sim, Beto, tenho certeza! Então, tudo bem, vamos explorar e depois vamos acabar com todos os monstros da noite! Já anoiteceu e isso é um problema! Pelo jeito, o que aquele zumbi mutante estava querendo me dizer que era eu, mutante? Era verdade! Vão aparecer vários monstros porque eu já recebi uma poção de veneno! Isso só pode ser um sinal! Um sinal muito ruim! Eu já estou preparado para qualquer combate! Espada de diamante e armadura de ferro! Para mim, não! Eu ainda preciso utilizar os meus diamantes para fazer uma espada e para garantir, eu vou fazer uma pá de diamante porque não pode faltar uma pá de diamante! Não pode faltar mesmo uma pá! Boa! Agora sim! Eu já estou preparado com a minha armadura e eu espero que eu sobreviva! Então vamos lá, Robin! Se tiver monstros, vocês vão ver! O que é isso aqui? Socorro! O que é isso, Beto? Tem muitos monstros! Cuidado! Olha! É um apocalipse de monstros! Mas tem boneco de neve, tem godzilo! O que está acontecendo? Corre para a água! Corre para a água! Calma! Eu estou vivo ainda, mas meu Deus! Para de jogar para cima de mim, Robin! Eu vou descer e agora eu tenho que passar para cá! Isso, boa! Se eu fico aqui embaixo, pelo menos eles não me acertam! Toma cuidado! Eu estou tentando jogar todos eles para fora do mundo! Vai, vamos acabar com esse apocalipse! Por que tem godzilas aqui, cara? Qual o sentido? Filhotes de godzila! É, pelo jeito eles vieram junto com esses bonecos de neve e esses zumbis! Eu não acredito! Os bonecos de neve estão sorridentes e estão atacando a gente! Eles são assustadores! Eu não gosto desse sorriso deles, não! Ai, vai, vai, vai! Agora eu vou ter que dar a volta aqui! Calma! Não me derrubem zumbis, por favor! Eu continuo vivo! Eu não acredito! Eu estou aqui! Isso, boa! Robin, temos que voltar, cara! Eu não acredito! Eu me preparei tudo! Eu consegui diamante, consegui ferro, mas ainda não conseguimos deter todos os monstros! Eles são mais fortes ainda! Eu vou conseguir! Eu estou subindo aqui! Eu também estou dando jeito! Ah, eu preciso de madeira! Eu vou pegar madeira dessa árvore e vou voltar para lá! Eu ainda não desisti 100%! Eu cheguei! Eu estou bem aqui, Beto! Você está perto! Boa! Eu só vou pegar mais madeira porque eu acho que ainda não é o suficiente para chegar até aí! Eles são muito fortes! O problema é que eles são muitos! São muitos, mas temos os melhores itens! E a gente já acabou com a grande parte! Lembra que antes tinha muito mais! Sim! Ah! Socorro! Sozinho eu não consigo! Vai! Ai! Deixa eu subir aqui! Boa! Já estou terminando de subir! Agora eu vou conectar aqui meus blocos! E já estou de volta, Robin! Vai! Vai! Pode afundar aí! Afunda na água para você poder sobreviver que eu vou atacar eles! Ataca! Ataca! Vai! Vai! Sai! 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 Boa! Isso! Se eu focar em apenas um, fica muito mais fácil de derrotar! Ai! Agora eles estão me focando! Toma! Boa! Eu acabei de acabar com um zumbi! Agora eu vou acabar com mais um! Saia daqui seu zumbi feio! E olha! Agora tem cinco eu acho só! Eu estou conseguindo acabar com esse zumbi aqui! Isso! Boa! Você também já era! Sai daqui! Agora só falta esses três! Deixa comigo, Beto! Esses daqui são meus! Vai! E esse último aqui vamos acabar com ele! Aí! Deu certo! Conseguimos sobreviver a esse apocalipse de monstros! Será que todos desapareceram? Eu não sei! Eu vou dar uma olhada aqui melhor! E pelo jeito sim! Conseguimos então pelo menos uma noite sobreviver aqui a esse apocalipse de monstros no mundo quadrado! Eu acho que já vale um dia, né? Porque já vai amanhecer! Sim! Ainda bem que conseguimos sobreviver! Tomara que não apareça nenhum monstro na próxima noite!